Estou aqui em Santarém onde acontece o décimo encontro da igreja na Amazônia que agora em 2012 celebra os 40 anos do documento de Santarém um documento importante que nasceu para se pensar uma ação de pastoral para a Amazônia o encontro começou ontem à noite com uma missa celebrada na Catedral de Nossa Senhora da Conceição aqui em Santarém e logo após houve a acolhida dos bispos aqui no seminário São Pio X onde acontecem todas as discussões e para falar um pouco sobre sua vivência, sua experiência durante 40 anos aqui na Amazônia eu converso agora com Dom Moacir Greck que é arcebispo emérito de Porto Velho Dom Moacir, como é que o senhor vê, foram 40 anos na Amazônia, começou no Acre como é que o senhor vê essa sua experiência, como é que o senhor pode detalhar para a gente essa experiência? eu diria que esses 40 anos, 27 anos no Acre e o resto, para tomar 40 anos em Rondônia foi uma experiência altamente positiva, eu fui transformado, digamos assim, ou convertido pelo encontro com o povo, principalmente o povo pobre, perseguido, preso, roubado de suas terras então a confiança que eles depositavam em mim, a amizade, me deu coragem foi me amadurecendo sempre mais no meu ministério, eu devo muito a eles depois é claro a colaboração dos padres, que eram poucos, de algumas irmãs e de muitos outros leigos voluntários que colaboravam foi uma experiência altamente positiva, eu fui com uma ideia e acabei saindo com outra bem diferente então houve um divisor de águas, né Dom Márcio, o senhor foi com uma ideia, saiu com outra diferente em que momento o senhor percebeu que ali o seu trabalho era essencial? bem, quando eu fui, eu já tinha, digamos, uma convicção profunda sobre a validade das comunidades eclesiais de base, inspiradas na Bíblia, Atos Apóstolos 2 e 4 e eu tinha então uma profunda convicção que era o caminho para a nossa igreja da América Latina mas eu também tinha outra ideia, de que bispo não se mete nessa problemática de justiça injustiça, preso, não preso então eu sempre me recusava a interferir mas pouco a pouco, pouco a pouco, especialmente um velho de 83 anos e vinha toda manhã reclamar que o filho, a esposa, eles estavam presos, maltratados por um tal doutor Vilela lá perto de Chapuri num certo momento ele me disse, se eu tivesse a sua idade naquele tempo eu tinha 36, eu era o bispo mais novo do mundo isso dura pouco, né? o tempo passa então ele, se eu tivesse a sua idade eu ia eu fiquei com vergonha, pedi ajuda de um amigo e fui lá ver como era a situação tentaram me enrolar de toda maneira num certo momento eu vi que eu era enganado pelo patrão, pelo doutor Vilela que o povo era maltratado, injustiçado, machucado e a partir daquele instante eu creio que fui tocado pelo Espírito Santo a acreditar mais no pobre na acreditar naquilo que eu vejo nunca me contentar com ouvir ou mandar um recado ir lá e quando eu ia lá eu mudava eu ia, talvez, com uma atitude muito mansa e voltava um pouquinho feroz do ponto de vista evangélico nunca com ódio mas com muita coragem às vezes que superava o meu caráter começou nesse encontro com os injustiçados agora, nesse momento o bispo mais novo do mundo assumiu uma responsabilidade de um bispo com muitos anos de função daí em diante o senhor continuou essa luta o senhor tem um histórico de lutas contra injustiças o senhor continuou essa luta e hoje o senhor se arrependeria ou se arrepende de alguma coisa? não, se eu me arrependo é de ter retardado ou atrasado o meu engajamento depois, com o caminhar do passar do tempo eu fui eleito presidente da CPT nacional fundador e primeiro presidente por oito anos depois fui eleito por um cargo da CNBB e não lembro bem qual era e depois ligado à pastoral indigenista e é o período da ditadura então com presos injustamente ameaças de morte depois é o período do Chico Mendes Chico Mendes era de casa, digamos ele se hospedava às vezes meses na paróquia para não ser morto depois é o período do coronel Hildebrando aquele que serrava as pessoas com motosserra é o crime organizado ligado à droga então foi um período bastante conflituoso de outra parte de muita alegria eu sentia de toda parte o carinho a ajuda o incentivo da parte especialmente da população pobre mas pouco a pouco eu conseguia assim a confiança até de pessoas das diversas classes até de alguns evangélicos sérios que quando souberam que eu fui transferido lamentaram então como eu disse volto a dizer eu não me arrependo do que fiz só gostaria de ter feito mais e agora terminou porque agora sou bispo emérito graças a Deus o bispo vocês me mandaram vocês são missionários eu digo aqui de Santarém mandaram o Dom Esmeraldo excelente bispo que pediu que eu ficasse por lá dando uma certa mão não sei se eu respondi o que você perguntou respondeu sim Dom Moacir o documento de Santarém ele aponta algumas diretrizes o senhor durante esses 40 anos o senhor não esteve aqui no ano em que o documento foi eu fui eleito naquele ano mas não participei não participou mas o senhor viveu os 40 anos do documento de que maneira que ele se aplicou durante o senhor eu diria que o documento é muito bom e foi descoberto pouco a pouco eu creio que tive até a missão de fazê-lo conhecido nos diversos regionais por onde eu passei eu considero o documento de Santarém como a carteira de identidade ou carta de identidade da igreja da Amazônia com os seus dois grandes princípios que é encarnação na realidade tinha bispos que passavam 40 anos amavam o povo a ponto de dar a vida mas não aprendiam português eles acham que espanhol e português é quase a mesma coisa e quando então é de origem inglesa coisa assim aqueles não aprendem mesmo é quase impossível então aprender a língua já é um aspecto e eles tentaram um esforço por compreender a tradição do povo seu modo de rezar a sua vida familiar o seu trabalho então essa encarnação e enculturação ela tem como fundamento amar o povo para onde a gente vai lá escutar 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 dois, três anos depois começar a agir e não achar que nós vamos ensinar nós vamos aprender e quem sabe colaborar também depois a libertação é um aspecto do documento de Medellín que foi feito logo depois do concílio o concílio vai fazer 50 anos esse ano concílio praticando segundo e o documento de Medellín ele foi uma aplicação do Vaticano aqui para o Brasil e aspectos que foram valorizados no nosso documento foram libertação integral evangelização evangelizadora depois as comunidades cristãs de base como era chamado naquele tempo a formação de agentes pastorais daqui 70% 80% do clero da Amazônia não era brasileiro então a importância de ter um clero brasileiro porque se não Amazônia inclusive porque se não uma igreja local que não tem o seu clero é uma igreja frágil frágil e depois o outro aspecto era pastoral indigenista que estava sendo um pouco abandonada então nasceu o CIMI depois frentes pioneiras essas centenas de cidades que ao longo das veras foram surgindo e onde a igreja foi fundando as suas comunidades nas áreas de linhas então da agricultura e nas áreas da periferia da cidade eu creio que o documento eu volto a dizer é o documento por excelência é aquele que é a nossa marca registrada em uma igreja da Amazônia só devemos rever aperfeiçoar mudar naquilo que é necessário porque com o tempo tudo exige uma certa modificação então o documento ele embora tenha 40 anos ele é um documento atual ele se enquadra na realidade da Amazônia perfeitamente só tem que ser aperfeiçoado e talvez acrescentado alguma coisa porque hoje nós temos vocês a TV agora por exemplo a TV Nazaré nós não tínhamos televisão então esse aspecto é um aspecto que tem que estudar como é que se deve se comportar uma igreja pobre comprometida na televisão ela pode aceitar qualquer programa ela pode promover todo o evento ou ela tem que ter um sentido crítico em sintonia com a igreja isso é um aspecto e depois a Eucaristia para a maioria dos amazônidas que não pode comungar moram nesses seringais nessas matas uma Eucaristia por ano duas, três é pouco e a igreja como Jesus Cris Cris é escuta da palavra amor fraterno onde ninguém fica esquecido nem um doente nem um pobre Eucaristia celebrada e finalmente muita oração porque sem oração nós perdemos o respiro Dom Maci muito obrigada por ter conversado com com a igreja com a igreja e aí